Falaram que tem um professor de gospel shop top. É não, é tu que quer pegar aula comigo, é? Oxe, tu que é o professor, é? Eu sou o maior professor de gospel shop aqui da região. Agora eu já paguei, eu vou ter que fazer. Tu fica me tirando lá na minha igreja? Não, faz assim, vamos fazer as paz aqui. Por causa que assim, nós só brigamos. Como é teu nome mesmo que eu não sei? Então tu não sabe meu nome, tu vem pegar aula comigo na minha casa e não sabe meu nome? Ei, professor, vem chato da pio. Ah, bora logo, meu nome é Luquinha. Luquinha? Ai, ai, voltou a virar meu gome pra frente. Já que tu tá rindo do meu nome, como que é o teu nome? Meu nome é Creiton. Creiton? Creiton não, é idiota, é Cleiton. Vem, vamos fazer assim, vamos começar a aula logo aqui. Agora tu fala a minha linguagem, eu quero fazer um gospel shop hoje, ó. Eita, o zucitado. Ei, minha tia, calma, vamos começar a aula. Nossa, meu chato, o que tu vai me ensinar hoje? Hoje é aula de partitura, a gente vai aprender o que é sempre coxê. Coxinha? Sempre coxinha? Me responde, o que é uma semi-coxê? Eu não sei o que é uma semi-coxê, não. Pega esse caderno aí logo, moço, pra estudar, pode ir. Ah, não, eu queria aprender o nosso pediado. Ei, 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 ei. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma